Olá alunos, bem-vindos a mais uma aula de correção. Lembrando que essa correção foi deixada aqui no dia 26 de 5 de 2020 e é sobre o nosso módulo 3 sobre isomeria, especificamente sobre isomeria óptica. Então, a primeira questão é uma questão com relação a suas definições. Então, a primeira e a segunda questão eu vou aditar a resposta. Então, vão anotando aí no caderno, ok? Então, definição, ele pergunta no primeiro, no A, carbono assimétrico. Então, o carbono assimétrico, por definição, vai ser aquele carbono que vai ter o quê? Os quatro ligantes diferentes, ou seja, é um átomo de carbono que tem quatro ligantes diferentes, ok? B, o isômero destrogiro, tá? Então, é uma substância ópticamente ativa que vai desviar a luz no sentido horário, ou seja, no sentido positivo. Não esqueçam de botar isso, tá? Sentido positivo, dentro do parênteses. Voltem no nosso material. C, isômero levógero. É a substância ópticamente ativa que desvia a luz no sentido, o quê? Antihorário, ou seja, no sentido negativo, tá? D, mistura reacênica. Ela mistura em quantidades iguais, tanto de destrogiro quanto levogiro. Só que a gente tem que lembrar que o quê? Essa substância reacênica, ela não vai o quê? Ela não vai desviar a luz do plano polarizado, ok? Segunda questão. Qual a diferença entre isomeria espacial e isomeria óptica? Lembrando que isomeria espacial é aquela que a gente vai ter o quê? O carbono lá, os compostos isômeros do tipo cis e trans. Ou seja, aqueles que vão ter que ter o quê? A dupla ou a tripla ligação, que vão impedir o giro da molécula, tá? Assim como para os compostos fechados do tipo hidrocarboneto, o próprio anel impedir esse giro, tá? Então, na análise, a gente vai ver a posição desses elementos na sequência do seu isômero, ou seja, na disposição espacial do seu isômero, tá? Isomeria óptica. Estudo vai estudar o comportamento desses isômeros ou dessas substâncias isômeros diante do feixe de luz polarizado, tá? Essa é a diferença. Uma vai olhar a substância sobre essa visão do feixe de luz polarizado, enquanto a outra vai olhar essa sequência espacial, ou seja, essa disposição espacial dos elementos do seu composto, ok? Questão 3. Dada a substância abaixo, pede-se A. Qual o tipo de isômeria presente? E B. Para justificar a sua resposta. Então, eu botei aqui no quadro justamente a estrutura para a gente conseguir ver, tá? Então, olhando a estrutura, eu percebo que ela tem dupla ligação, tá? Aí vocês poderiam, professora, então, pode ser uma isômeria geométrica? Poderia. Eu teria que olhar se tem o quê? O composto cis e o composto trans, não é o caso aqui, ok? Então, olhando, seguindo a olhada na molécula, eu consigo perceber que eu tenho o quê? Um centro quiral, ou um centro assimétrico, ou um centro estereogênico. Então, se eu tenho esse centro estereogênico, então eu tenho isômeria o quê? Do tipo óptica. Porque, se lembra, qual é a definição de isômeria óptica? É que você tem o carbono assimétrico, ou seja, aquele carbono que tem o quê? Os quatro ligantes diferentes. Então, aqui, ó, eu botei justamente isso. Eu marquei com o asterisco o carbono assimétrico, ou seja, o carbono quiral, tá? E estou mostrando para vocês aqui justamente os quatro ligantes diferentes, ó. O NH2, o CH3, o hidrogênio e toda essa molécula aqui. Então, como os quatro ligantes são diferentes, então, sim, eu tenho o quê? Um carbono assimétrico. Então, a isômeria é óptica e a justificativa é por quê? Eu tenho o quê? O centro quiral, ou centro assimétrico, com os quatro ligantes diferentes, tá? Questão 4. Analise as afirmações dadas abaixo sobre isômeria óptica. Em seguida, julgas como verdadeira e falsa. Então, o A, ele bota para a gente o quê? Os isômeros ópticos possuem a mesma fórmula molecular? Verdadeiro, todo isômero, por definição, tem que ter o quê? A mesma fórmula molecular e o composto tem que ser diferente, ok? Então, B, o carbono quiral é aquele que apresenta cinco ligantes diferentes? De jeito nenhum. Primeiro que o carbono só faz quatro ligações, né, alunos? Então, cinco não é nem é. O carbono se ligando muito menos um centro quiral, porque o carbono quiral tem que ter o quê? Quatro ligantes diferentes, não cinco, tá? Se a sigla IOA significa isômeros ópticamente inativos, não, tá falso também, porque o IOA significa isômeros ópticamente ativos, tá? D, os isômeros ópticamente ativos diferem entre si devido à atividade óptica? Exatamente. E, para calcular o MR, ou seja, a mistura reacênica, é utilizada a fórmula 2 elevado a N menos 1? Perfeito. Então, também está correto. Questão 5. Dada a estrutura, ele pede na A, quantos carbonos assimétricos eu tenho? Então, olhando a estrutura, eu vou ver que eu tenho o quê? Dois carbonos assimétricos. No B, ele pergunta, quantos isômeros ópticamente ativos eu tenho? Então, ó, lembrando que o N vai ser a quantidade de isômeros ópticamente ativos. No B, ele pergunta, quantos isômeros ópticamente ativos eu tenho? Então, vai ser 2 elevado a N. Então, 2 elevado a N é igual o quê? A 4. No 3, ele pergunta a quantidade de mistura reacênica. Para calcular a mistura reacênica, eu pego o quê? Olha lá a fórmula, que é 2 elevado a N menos 1. Então, o 2 elevado a 2 menos 1 vai ser 2 elevado a 1, que é o próprio 2. Exercícios do livro, página 345. Então, eu vou fazer a leitura. Peguem o livro para poder acompanhar, tá? Então, ó, essa página aqui, ó, aí vão estar aqui as estruturas, tá? Só que eu também desenhei ali no... montei as estruturas no quadro também, tá? Então, vamos lá. Ele deu um enunciado que começa na página 344, tá? Só que o mais importante para a gente, é o que eu sempre explico para vocês, nas questões de química, olhem a pergunta. Se vocês não conseguirem responder com a pergunta, vocês voltam para o enunciado. Na maioria das questões, vocês vão conseguir resolver só com a pergunta. Então, ele pergunta, qual é a pergunta, então? Considere a estrutura 1 e 2, e podemos afirmar corretamente que existe isomeria entre elas. Então, ele só quer saber que tipo de isomeria é. Então, eu precisava ler tudo que está escrito aqui, ó, tá? Então, vocês vão ler só para vocês entenderem sobre o que se trata. Mas a pergunta, por exemplo, no Enem, para facilitar vocês, vocês fariam o quê? Leiam a pergunta. Não consegui, volta para o enunciado, ok? Então, ele bota lá como opções. A, isomeria geométrica, B, isomeria de posição, C, isomeria de compensação e metameria. Letra D, de KD, isomeria óptica. Então, gente, primeira coisa que a gente consegue já descartar olhando as estruturas, tá? É que aqui a gente não vai ter isomeria plana, tá? Porque eu tenho o quê? Compostos cis e trans. Como que eu consegui enxergar isso, professor? Eu falei que toda vez que tiver a dupla ligação, eu posso ter o quê? Uma isomeria geométrica do tipo cis e trans, tá? Então, ó, olhando a estrutura, tá que eu botei a estrutura um pouquinho mais aberta. Aí, no livro, não está representado os átomos de hidrogênio, mas a gente sabe que existe, tá? Aqui teria o átomo de hidrogênio e aqui, ó. Do mesmo jeito que aqui teria o outro átomo de hidrogênio e aqui também, tá bom? Então, vocês têm que lembrar disso. Então, de cara, a gente já vai marcar a resposta como o quê? A, porque é uma isomeria geométrica. E aqui está a representação tanto do composto cis, tá? O que é o composto cis? É quando eu tenho do mesmo lado do plano de simetria, olhando sempre na horizontal. Esses elementos são iguais. Então, eu tenho uma molécula cis. Lembrando que eu preciso para isso, para esse número de geométrica, eu preciso ter na molécula o quê? A dupla ligação ou a tripla ligação que impede a molécula de girar, tá? Então, e o composto trans vai ser aquele onde o quê? Essas moléculas de mais alta densidade eletrônica estão do lado oposto do plano de simetria, tá? Questão 11. Observe a fórmula molecular C4H10. Aí ele pede para a gente fazer a estrutura plana desse álcool e dizer o tipo de isomeria que existe. Então, eu montei essa fórmula. Aí eu vou chegar o quê? Tem o quê? 4 átomos de carbono. Vou ter aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ele fala que tem 10 de hidrogênio. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Como eu sei que tem uma molécula de oxigênio, tem que ser um álcool, por exemplo. Ou poderia ser um ácido carbo... Não, ácido carboxílico teria que ter 2. Então, eu vou vendo por isso. Não poderia ser um fenol. Então, por isso que eu identifiquei que era um álcool, tá? E ele fala no enunciado que é um álcool. Então, o álcool que é possível formar vai ser justamente o quê? O álcool que é o quê? O butanol 2. Então, vamos lá. Como que eu dei esse nome, ó? 1, 2, 3, 4. Álcool de carbono. But. Só tenho ligações simples. 1, 2. Eu estou marcando a posição em que está a hidroxina que é o meu grupamento funcional do meu álcool. 2, ólcool, tá? Aí, que tipo de isomeria tem aqui? Ó, tem 1, 2, 3, 4 ligantes diferentes. Então, se eu tenho os 4 ligantes diferentes, eu tenho uma isomeria do tipo o quê? Óptica, tá? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3. E esse é o quê? O 4. Poderia estar aqui para cima, mas eu botei aqui justamente para que vocês consigam visualizar isso sem a estrutura estar totalmente aberta, tá? Então, ó, prestem atenção. Isso aqui poderia estar aqui, ó. O hidrogênio poderia estar aqui em cima. O outro seria o quê? 1, 2, 3, 4 ligantes diferentes. Então, eu vou representar aqui justamente esse carbono, tá? O carbono quiral para vocês. E esse é o carbono quiral, ok? Esse ligante diferente desse, diferente desse, e aqui eu ainda tenho um átomo de quê? De hidrogênio. questão 12. Considere a fórmula estrutural da vitamina C para responder às questões propostas a seguir. Então, aqui, ó, está a estrutura da vitamina C, tá? Também lá na página 345. Aí, na questão A, ele pede quais as funções orgânicas oxigenadas presentes na vitamina C. Então, vamos olhar a estrutura? Eu detenhei aqui no quadro, tá? Aí, ó, aqui nós temos a função de um éster, que é quando a gente tem o quê? A dupla da carbonila ligada ao oxigênio. E temos a função do álcool, que era o quê? A hidroxila ligada com uma cadeia saturada, tá? No B, a vitamina C é uma substância opticamente ativa. Então, está perguntando para a gente se é uma substância opticamente ativa. E por quê? Então, para ela ser opticamente ativa, ela precisava ter o quê? O centro quiral, ou seja, os quatro ligantes diferentes. E nós vamos ver que existem dois centros quirais, ó. Tem aqui, ó, esse carbono tem um, dois, três, quatro ligantes diferentes. Então, ele é um centro quiral, um centro acimétrico, um centro acimétrico, porque tem os quatro ligantes diferentes. Aqui nós vamos ter outro. Lembra que quando eu ensinei para vocês lá na sala de aula, quando a gente tinha as estruturas de linha, às vezes era necessário a gente abrir estrutura de linha justamente para a gente poder enxergar os elementos que estão ligados nesse átomo de carbono. E foi isso que eu fiz aqui, ó. Eu tentei botar o átomo de carbono para que vocês conseguissem enxergar com quem ele está ligado. Então, esse átomo de carbono está ligado no hidrogênio, esse átomo de carbono está ligado a esse outro átomo de carbono aqui, está ligado no oxigênio e está ligado a toda essa parte da estrutura. Então, ele tem quatro ligantes também diferentes, também é um centro quiral. Sendo assim, gente, nós vamos por encerrada, por encerrada, mais uma aula de correção. Sempre anotem as dúvidas para a gente poder tirar posteriormente durante as nossas aulas. Até a próxima aula, então.